Saudação para o público do Bnews, mais uma vez estamos aqui tentando colaborar com essas previsões energéticas do nosso ano de 2022. Pronto, vamos começar falando sobre o orixá que deve reger o ano que vem. Pronto, todo ano tem muita polêmica, Rafael, sobre a questão do orixá, porque o candomblé diz um, a umbanda diz outro, a astrologia diz outro, então eu opto sempre por uma linha minha que eu tenho, então esse ano a gente é regido pela mãe Emanjá, uma energia feminina muito bacana, energia de renovação, energia de má que leva as coisas que não prestam e traz coisas renovadas, então Emanjá é essa mãe bondosa, essa mãe caridosa que tem essa energia de renovação. Tem uma carta do ano, a carta no tarô é a carta dos enamorados, que é a carta 6, por que a carta 6? Muita gente me pergunta, como você sabe qual é a carta do ano? Simples, é 2022, então 2 mais 0 mais 2 mais 2, que dá o número 6. A carta dos enamorados é uma carta de escolhas, é uma carta de caminhos, então é o ano onde a gente vai ter que fazer escolhas, e a escolha necessariamente você abre mão de alguma coisa em prol da outra, então o cuidado de 2022 é, vão aparecer opções, no tarô cigano, a carta 6, ela vem como a carta das nuvens, que é uma carta de indefinição, ou seja, o que é que você vai escolher? Uma carta um pouco de insegurança, um pouco de frustração, óbvio, se faz uma escolha errada, vem uma frustração, não é mesmo? E as nuvens, quando a gente olha para as nuvens no céu, a gente nunca sabe se aquilo vai abrir um solzão, ou se vai continuar chovendo, então é uma carta de imprevisibilidade, 2022 chega com essa energia de, olha, eu não sei o que é que vai dar, é uma energia de insegurança, é uma energia de pé atrás, né? Então devemos tomar cuidado com 2022, não é ser pessimista, é ser realista, porque a gente pode focar que essas nuvens vão abrir um grande sol, 2022, ela vem no planeta Mercúrio que vem reger, o planeta Mercúrio é um planeta de intensidade, é um planeta inclusive de comunicação, vai facilitar muito aí os profissionais da imprensa, que vão ter uma amplitude, assim, de emprego, vai ter coisas boas trazidas aí pela imprensa, mas Mercúrio ele traz uma intensidade, uma velocidade, uma impulsividade, então é um planeta que traz uma coisa de corre-corre, mas ao mesmo tempo tem que se ter cuidado com a impulsividade, não é um planeta que vai favorecer as relações afetivas, então as pessoas precisam ter cuidado com o que falam para não falar demais com o parceiro, com a família, com os familiares, Mercúrio traz toda essa energia, então 2022 ainda é um ano devagar para se poder dizer, é um ano de vendas, é um ano de comércio, mas ainda devagar.